Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal da Natural Fitness. Preparados para mais uma aula? Bora iniciar com alongamento? Pontinha do pé para cima, estende bem a sua perna, estende o joelho, vai o máximo que você conseguir. Mantenha um pouquinho em ir. Troca o lado, mesma coisa. Ok, afasta a perna bem. Dobrou o joelho e tenta afastar bem uma perna da outra, para sentir alongar interno mesmo. Respira, movimenta de um lado para o outro. Subiu, uniu as duas pernas e puxou aqui. Sente alongar aqui na frente agora. Sorriso no rosto, joga a preguiça embora. E só vem fazer uma aula gostosa e divertida. Perder bastante calorias também, né, gente? Troca a perna. Mesma coisa. Tchau, Desano! Vamos com tudo, hein? Ó, prometo que nessa aula você vai gastar bastante calorias, tá? Eu quero o seu melhor nessa aula. Faz o aquecimento certinho e depois dá o seu melhor, tá? Eu confio em você. Bora com tudo, não desista, tá? Me acompanha até o final. Troca a perna. Sente alongar bem essa região de baixo da panturrilha, mantém. Ok, subiu na cama elástica. Atenção! Vamos lá para o primeiro movimento. Ó. É assim, você vai para o lado, para o meio, para o lado, para o meio. Aqui é a opção mais tranquila, tá? Sem impacto. Se você está com medo ainda, está iniciando, pode fazer dessa forma. Ou então já vem direto, ó. Tá, ó. Desce, lado. Um pouquinho diferente hoje, né, ó. Passa, lado. Passa, lado. 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 Deu. Mantém, respira. O próximo é a corrida que vocês estão acostumados a fazer já, ó. Abdômen para dentro e corre. Empurra a lona lá para baixo. Postura. E bora. Força. Acelera um pouco. Lembrando, sempre no lona, no meio da lona, tá? Abre o peito. Contraia esse abdômen, tá? Empurra a lona para baixo. Não deixa ela te empurrar. Controla a respiração. Bora? Vamos! Cinco, quatro, três, dois, deu. Respira. Calcanhar na frente. Olha o próximo. Cowboy alto. Vai subir o pé, ó. Aqui, ó. Interno. É o pé para dentro. Tá? E acelera. Fui. Sobe. 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 Bora. Solta o ar. Mantém a postura. Não para. Força. Voltagem regressiva. Cinco, quatro, três, dois, deu. Respira. Bora saltar e agachar. Pernoca agora tem que fritar, tá bom? Vamos construir essa musculatura. Prepara. E foi. Agacha e salta. Alinha o joelho. Força. Contraia o glúteo na subida. Cuidado para não desequilibrar. Então, não deixe o seu corpo despencar assim para frente. Força na perna. Abre o peito. Sente trabalhar a pernoca. E bora. Não para. Vem. Cinco, quatro, três, dois, deu. Começou a queimar. Começou a queimar. E vocês? Como foi aí? O fôlego já está ficando mais difícil. Prepara. Joelho duplo. Alterna com o polichinelo. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Joelho. Joelho. Polichinelo. Abre. Fecha. Subiu. Controla a respiração. Não desiste. Vamos. Força. Tchau, gordurinha. Bora. Joelho. Subiu. Finaliza. Deu. Calcanhar. Respira. Salto. Agacha. Fecha. Agacha. Abre. Agacha. Fecha. E bora. Vai que dá. Força. Deixa a perna. Sente mais a perna trabalhando um pouco mais. Bora. Vai que dá. Alinha o joelho com o seu pé. Cuidado para o joelho não fazer isso aqui, tá? Combinado? Vai. Eu quero o seu melhor. Capricha. Vamos. Deu. Respira. Calcanhar na frente. Bora para o último. Afasta a perna. Empurra. 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 Calcanhar. Não deixa só a ponta do pé empurrar, tá? Usa a sola do pé inteiro. Deixa a frequência subir. Não deixa a lana te empurrar para cima. Concentra. Abdomen travadinho. E bora. Respira. Força. Ok. Respira. Solta o ar. Calcanhar na frente. E aí? Primeira série concluída? Bora para a segunda série. Ei, foi. Já expliquei para as opções. Então agora, você vai escolher a opção que você quer para ficar mais fácil, tá bom? Combinado? Bora lá. Não para. Abdomen travadinho. Não deixa o tronco despencar para frente. Força. Não desiste que está acabando. Vai. Força mais um pouquinho. Um, quatro, três, dois, deu. Respira. Força já está lá em cima, gente. É esse o objetivo, tá? Não para agora. Está na reta final. Corrida direta. Abdomen travado. E bora. Acelera. Mais um pouco. Vamos, 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 vamos. Vamos lá para baixo. Acelera. Agora, liga o turbo que nós já estamos na segunda série. Eu preciso de ser o melhor agora, tá? Vai, vai, vai. Vamos. Força. Pensa na gordurinha, ó. Indo embora. Faz sim, ó. Tchau, gordurinha. E bora. Acabando. Cinco. Quatro. Três. Dois. Deu. Calcanhar na frente. Respira. Ó, dez segundinhos para respirar. Para a gente ir para o próximo, tá? Solta o ar. Bora. Subiu. Calma, vai alto. Sobe essa pernoca. Alinha o corpo e vem. Solta o ar. Mais um pouco. Vai. Recupera para descansar, hein? Que o próximo já sabe, né? Agacha. Fecha. Agacha. Fecha. Bora. Aê. Respira. Eu vou molhar um pouquinho a boca. Já a garganta já está secando. Bora. Abre. Desce. Fecha. Bora. E vai alterando o braço, tá bom? Força. Vamos lá. Capricha. Contrai glúteos, abdômen para dentro. Haja a perna, hein? Quero ver todo mundo com a perna definidinha, hein? Vai. Solta o ar. Contagem regressiva. Cinco. Quatro. Três. Dois. Deu. Meu Deus, achei que ele ia subir. Respira. Jovem. Joelho duplo com o polichinelo duplo. Fui. Dois. Troca. Polichinelo. Abre. Fecha. Abre. Fica. Bora. Polichinelo. Ficou. Joelho. Vai. Fica. Fica. Poli. Fica. Finaliza. Abre. Fecha. Abre. Fica. Calcanhar. Respira. Afasta a perna. Salta e agacha. Fui. Bora. Vamos. Vamos lá no chão. Contra esse glúteo. Vamos. Força. Ai, ai, ai. Uh. A perna tá queimando, mas não para. Usa opção. Desce menos, tá? Sente a perna trabalhando. Meu Deus. A última. Respira. Solta o ar. Finaliza. Empurra a lona para baixo. E deixa a frequência subir. Empurra. Empurra. Respira. Solta o ar. Vamos. Você consegue. Não desiste. Dá o seu melhor. Ó. A gente quer que eu dou para você não desistir. Pensa no seu objetivo, tá? E além disso, os movimentos, ó. A aula é curta. Então você precisa fazer caprichado. Digamos assim, tá bom? Vai. Direto. Um. Dois. Três. Deu. Aê. Calcanhar na frente. Uh. Respira. Deixa a frequência baixando um pouquinho. Deixa eu apertar stop. Não desce ainda, tá? Como foi? Conseguiram fazer a aula completa? Lembrando. Tá. Fiz as duas séries. Eu consigo fazer mais uma série. Volta o vídeo. E repete tudo igual, tá bom? Ó. Antes de descer, deixa a frequência baixar um pouquinho, tá? E lembrando, sempre desce por trás, para não ter nenhum tipo de lesão no joelho. Combinado? Ó. A frequência minha já está baixando. Solta o ar e bora descer. Ó. Lá por trás. Uh. Dá uma respiradinha. Solta o ar. Uh. Muito bem, gente. Bora lá para o alongamento. Ó. O alongamento inicial e final é muito importante, tá? Então não pulem essa parte. Uh. Hoje nós vamos fazer o alongamento deitado, tá? Respira um pouquinho. Deita. Ai. Deixa eu tirar o microfone. Tá pingando, gente. Tem que acabar a aula, ó. Sentindo que trabalhou a perna. Sentindo o cardiovascular trabalhado, tá? E assim, gente, ó. Com certeza a gente vai conseguir um resultado muito, muito bom. Bora alongar? Puxou a perna. Respira um pouquinho. Na hora de deitar, toma cuidado se você não tiver essa sainha, porque é perigoso. Engarranchar o cabelo aqui nas molas, tá? Então, bem legal essa sainha por segurança mesmo, tá? Até na hora de fazer a cama, o jump. Ó, uma perna apoia no chão, a outra você estende bem. Vai o seu máximo aí. Sente alongar lá atrás, aqui ó, da coxa. Vai girando de um lado pro outro. A mesma perna, ó, dobra aqui em cima da coxa. Tira a outra perna do chão. E sente alongar essa região aqui do bumbum, tá? Da perna. Mantém um pouquinho. Respira. Fica mais um pouquinho. Sente essa região aqui, ó, alongando. Troca. Mesma coisa, ó. Estendeu. Pontinha do pé, alonga. Girou o pé, ó, de um lado. Pro outro lado. Isso. Dobrou e puxou. Mantém, respira. 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 Muito bem, ó. Perna de um lado e pescoço pro outro. Vai tracionar aqui, ó. Às vezes dá até um estralinho. Isso. Respira um pouco. Mantém. Troca. Mesma coisa do outro lado. A perna de um lado, pescoço e braço pro outro. Ok. Pode sentar. Uh! Ó, não deixem, tá, de fazer o comentário aqui pra gente. Fala o que vocês estão achando da aula. Vamos alongar. Pode ficar deitado, ó. Braço lá em cima, entrelaça. Alonga bem. Puxou atrás do cotovelo. Mantém a postura. Troca o lado. A mesma coisa. Relaxa o ombro. Isso. E o pescoço. Por outro lado. Muito bem, gente. Palmas pra vocês. Gratidão pela participação aqui, ó. E não esqueça, tá? Inscreva-se aqui no nosso canal. Compartilha essa aula pra mais pessoas conhecerem o nosso canal e fazer aula com a gente. Beijo, gente. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.